Boa tarde, bem-vindos ao Desportivamente. O Marítimo perdeu em Guimarães, diante do Vitória de Ivo Vieira. A equipa verde-rubra despeça o campeonato diante do Famalicão, tendo já a manutenção assegurada. Hoje também fazemos o ponto da situação em relação à preparação do Nacional para a próxima temporada, que marca o regresso à Primeira Liga. Entramos em campo com a nossa equipa, Francisco Gouveia, José Ramos e João Gonçalves. O João Gonçalves hoje vai entrar via telefone. Já mandamos um grande abraço para ele. Daqui a pouco vai estar, como é habitual na nossa conversa, Francisco, em termos de contas ou de desfecho, estava mais ou menos resolvido. No que diz respeito à manutenção, estava assegurada. Não vai dar para chegar àquela meta dos 43 pontos, salvo o erro que o Carlos Pereira tinha definido. Mais do que analisar o jogo frente ao Vitória de Guimarães, está assegurado, pelo menos até ver a continuidade de José Gomes. Será mesmo assim? Confio mesmo que está tudo certo para que seja o treinador para a próxima temporada? Não vamos ter nenhuma surpresa de última hora. Muito boa tarde, Pedro Oliveira, Israel, Zé Ramos e um abraço para o Gonçalves, que desta vez está do lado de fora. E um abraço também aos ouvintes do programa Desportivamente da TSF Madeira e aquele abraço, como sempre, ao Porto Santo e para o norte da nossa ilha. Eu acho que o marido de Maté começou bem e tudo parecia que iria repetir as últimas três instituições, mas aos poucos foi baixando um bocadinho o seu ritmo. É verdade que teve duas oportunidades flagrantes na primeira parte, mas também facilitou no gol e facilitou porquê? Porque o 1 para o Zaini Adin e o Eduard do Vitória, depois... É um pouco a sério, não é? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que o Guimarães é muito pouco para ele, mas dizia eu que faltou ali a cobertura ao Zaini Adin e nota-se, notou-se perfeitamente nas imagens a reação tardia do René, que podia muito bem ter efetado. E não fica dizendo também o Amir, sem estar aqui a culpar isto ou aquele, mas é a realidade. E depois é aquilo que sempre se fala, que no futebol a eficácia é fundamental. E de maneira que... Pronto, o Vitória fez um golo, o Marítimo não fez nenhum, teve boas reações, fiquei um bocado admirado e satisfeito com a excepção do Fábio China, nem tanto do Nanu, que tem sido uma pedra importantíssima nas ofensivas do Marítimo. Ao contrário do Nanu, o China, sim, teve um nível bastante grande. E Rodrigo Pinho, que está a fazer uma excelente época, ou pelo menos após esta abertura, está a fazer e prova, e está a provar que é um excelente jogador, que não se compreende, como muitas vezes, este homem nem era convocado, e às vezes nem sequer jogado. Poderá ter acontecido alguns problemas que nos passa despercebido, porque não estamos lá dentro, mas não foi um Marítimo igual aos últimos três jogos, conforme já referi, com alguns jogadores abaixo do seu nível. Inclusive, a Mir, que tem sido uma das peças fundamentais e de segurança à equipe, e confiança, no golo, acho que é mal batido, porque ele já estava de ângulo difícil, a bola praticamente, se fizesse uma diagonal e entrasse no outro lado, pronto, tudo muito bem, se ele defendesse, ótimo, se não defendesse, não era culpado. Agora, no seu lado, descaído, onde ele estava, acho que, tem alguma culpa. mas para responder mais diretamente à pergunta que o Pedro me fez, acho que houve também já algum, um alvo metade da equipe, algum relaxado. Levantaram quase o acelerador. Não foi isso que o treinador disse no final do jogo, mas, para quem viu perfeitamente o jogo na televisão, vê que há jogadores que já não, ao contrário de anteriormente, já não já não estavam a dar aquela coesão e aquela agressividade que o Marítimo precisava. Um Guimarães, talvez dois mais fáceis de o Marítimo alcançar, se não os três pontos, pelo menos um ponto. Mas, teve altos e baixos, o Marítimo teve jogadores também, que costumam ser importantes, o caso do Xadas, que teve muito abaixo daquilo que ele é capaz de render. E, portanto, e quando assim é, e a eficácia não funciona, para o lado do Marítimo, funcionou para o lado do Guimarães, ganhou o Guimarães. É verdade que esta manutenção assegurada com três jogos dá eventualmente para, não deveria de acontecer, mas dá para alguns jogadores relaxar mais um pouco. Se calhar, se têm tido a atitude que tiveram nos outros jogos, as coisas poderiam ser bem diferentes, mas acaba por ser também um justo vencedor, porque o Guimarães também bateu com três bolas, uma no posto e duas na barra, e por isso acaba por ser também um justo vencedor, lamentavelmente para o Marítimo, que vai ter outra vez um problema já neste próximo jogo, que é um adversário que está a lutar pela Europa e que ainda tem a esperança que o Rio Ave não consiga um bom resultado e que eles consigam aqui no estádio. Os jogos ainda não estão marcado, mas aqueles que envolvem adversários na luta pelos mesmos objetivos, pelo menos vão ser à mesma hora, portanto o Malcão não vai saber se o Rio Ave empate ou não, mas em caso de derrota do Rio Ave ou de empate do Rio Ave o Famalcão nem precisa de pontuar aqui na Madeira. Exatamente, porque tem um ponto a mais. E tem vantagem no confronto sobre o Rio Ave. Mas a gente sabe que há sempre truques para os jogos à mesma hora e sabemos que é preferível levar uma multa por ter entrado mais tarde na segunda parte e acaba por sempre funcionar a uma multa. é completamente alheio a essa luta. Infelizmente, bom seria que estivesse nessa luta. Era sinal que estava ainda com esperança de chegar às competições europeias, não é o caso, mas um marítimo sem qualquer tipo de pressão. Claro que quer se despedir em beleza do campeonato, mas um marítimo sem qualquer tipo de pressão perante um adversário que joga a uma época, embora a mais não seja obrigada do que aquele que já foi da Fórmula que é um recém chegado da segunda liga e chega a última jornada, ele topa um lugar depois o Ramos. Mais do que analisar o jogo, poderá também fazer uma breve síntese como fez ali o Francisco, mas a já olhar o futuro, uma vez que temos o passo de definir esta temporada em relação ao marítimo, claro, analisar o futuro, já igual nos parece certo que vai continuar, não espero nenhuma surpresa de última hora como no passado. Passo aqui um bocadinho. É verdade, antes de mais boa tarde Pedro, boa tarde Israel e Rodrigues, Chico e Gonçalves e os ouvintes do programa Desportivamente da TSF Madeira. Sim, o trabalho estava feito antes deste jogo, o marítimo vinha de quatro jogos sem se fregolos com três teorias e um impeto, já tinha arrumado a questão da permanência e era importante manter a baliza enviolada sem se fregolos, mas isso não aconteceu, como o Chico diz, eu não estou muito de acordo que o Guararete seja muito culpado porque o Marcos Eduardo, toda a gente sabe que ele é escardinho, pensamos que ele vai a chutar com o pé esquerdo e o chuta com o pé direito que é aquele pé que é só para andar e para subir a caminhoneta e a bola sai direta junto ao posto, é um gol fortuito em que o jogador tem sorte da bola passar para aquele buraco da agulha, é certo que é o lugar onde o guarda-redes não pode levar o golo mas nunca estávamos à espera de um remate para aquele lado aconteceu, deu o golo e acho que o resultado é justo, a vitória do Guimarães acho que pega pescaça pelas oportunidades que teve, pelas ocasiões que teve, o Marítimo foi igual a si próprio, tentou defender com uma linha de cinco mais Pelágio e Vicovic à frente dessa linha, tendo sempre os dois laterais China e Nanu tipo gazelas para apanhar as faixas laterais mas as equipas estão todas atentas e todas veem e fazem a leitura dos jogos dos adversários e já sabem e já sabem que quem desequilibra as equipas adversárias com aquele sistema são os laterais o Nanu e o China o Nanu toda a gente tem na memória o que ele fez contra o Benfica não querem ser surpreendidos novamente o China desta vez teve mais liberdade porque não tem nós sabemos nós vocês sobretudo quando era um lado entre se resultasse sempre uma equipa arranjava a fórmula secreta e nunca mais os outros também e a análise do adversário conta cada vez mais e hoje em dia os jogos são todos televisionados já não é preciso ir para o campo de bloco de caneta antigamente havia um treinador e às vezes nem havia treinador de guarda-redes e tinha de fazer tudo hoje em dia hoje em dia vem uma equipa técnica do Brasil acho que isto é válido para qualquer equipa da primeira liga hoje em dia vem uma equipa técnica do Brasil que o Jorge vem de avião a equipa de analistas de analistas hoje de uma equipa de primeira liga tem mais elementos do que uma equipa técnica antigamente o mais havia equipas técnicas antigamente que era só um treinador nem tinha de jeito um agente o agente que era preparador físico treinador de guarda-redes e esse treinador dava tudo e ainda fazia o aquecimento aos guarda-redes por isso não havia mais dinheiro para expandir por aí o que eu disse há pouco numa especial menos conseguida do Nanu é que ele mistura coisas boas com coisas menos boas por exemplo ele ontem vi-se em várias situações com 12 e 3 jogadores adversários pela frente e queria na mesma tentar conseguir mas Chico isso é todas as equipas adversárias porque ele contra o Benfica apanhou 2 ou 3 jogadores pela frente meteu a bola na frente e até logo desta vez não deixaram ele fazer isso eu queria correr mas não havia espaço e pelo lado contrário o Xenha teve várias vezes espaço para correr no corredor e para centrar mas os cruzamentos também não lhe saíam muito bem nunca lhe saíam a preceito é verdade uma vez ou outra sai um cruzamento a preceito mas não foi o suficiente mas o trabalho já estava feito agora é o último jogo a despedida do relevado com os agones é capaz de ir para lá cavar no verão para tirar a cama mas já vamos falar sobre isso daqui a pouco porque na verdade é o relevado dos barreiros e não é de agora não é de agora nem é acho que é desde que foi construído esta desde este novo estádio esta estrutura esta estrutura penso que faz mas o que ele apanha só o estado apanha só só quem pode só quem pode resolver isso não é o Zagomes não é o Pares Pereira não é a demonstração do Maurito mas é o tratador da relva que tem de ir lá ver qual é o problema que se passa com a relva porque não tem sido por causa de treinos que o Maurito nem sequer tem treinado lá no estado do Barreto e na realidade o relevado tem se portado mal eu como leigo penso que leva água a mais porque tu repares mas agora eles querem regar antes querem não acho que é mesmo obrigatório mas é obrigatório mas tem de ser obrigatório para todos os relevados em Porto Meão também se regou o relevado mas é obrigatório de acordo com os dos clubes e no intervalo sem só sobrer sem se dizerem que nada mas acho que eles sempre tornam o jogo melhor sim tornam o jogo mais rápido porque a rada seca vão amar a mais mas não há jogo nenhum nos barreiros que jogadores da equipa da casa que é mais flagrante e da equipa adversária não estejam no chão os da equipa adversária ainda se podem demitir porque não sabem o tipo de tempo é temos de descomento não sei não sei eu acho que é algo a mais acho que é algo a mais para aquilo aqui já me parece o relevado da Chupana o relevado da Chupana e aí Gonçalves não é preciso regar que aquilo cai sereno e está sempre a gente nunca mais viu jogos do Nacional mas havia jogos do Nacional e os jogadores do Nacional também estavam do jogo do chão mas isto era mais grave eram os jogadores do Nacional não eram os jogadores da equipa adversária antes era pior fiz um alerta ao Gonçalves pelo termo de almoino mais alto mas ele caiu não é Gonçalves boa tarde bem vindo tudo bem por aí começar o boi já então muito boa tarde se quiser falar da relva está à vontade da relva do Estado Nacional da Chupana o da Chupana está o treinador do Nacional pelo menos ainda não disse mal do treinador mas em primeiro do que tudo cumprimentar o pessoal todo aquele grande abraço para toda para todo o auditório do Desportivamente e muito particularmente para aí hoje com um novo reforço o Israel o Pedro e o Ramos e aquele grande abraço a toda a toda a ilha bom eu esteve a ver um bocadinho de tudo aquilo um bocadinho de todos tanto do Chico como do Ramos eu por acaso não vi a primeira parte toda ontem porque por motivos mas vi a segunda parte realmente uma das coisas que me ficou mais na retina é que o Vitória sem fazer o Vitória ou se não gostam que diga Vitória de Guimarães mas pronto mas acho que o Vitória na segunda parte foi uma equipa muito mais conscienciosa que o Marito o Marito não teve muito tempo a bola mas também só no fim naquele último remato do Milson não é é que foi um certo perigo o guarda-redes do Vitória também na segunda parte agora o Chico decoei num assunto num pequeno promenor que eu acho que é importante depois foi o Chico ou foi o Ramos depois dos três jogos que o Marito ganhou obviamente que a motivação já não foi a mesma isso já tudo sabemos também por experiência própria que depois aquilo foi um abrandado porque realmente pronto houve isto faz parte do próprio ser humano a cabeça às vezes não acompanhar o resto e parece-me que foi o Marito a partir do empate até em casa no anterior jogo em casa já não foi a mesma equipa com as mesmas atitudes com as mesmas ânsias aliás com a mesma ânsia logicamente muito mais fortes sobre o adversário aquilo agora deu e se repararmos bem até que o Marito na segunda parte teve muito tempo a bola nos pés mas sempre praticamente dentro do seu meio-campo nas únicas tentativas que fez praticamente a defesa do Vitória com a exceção daquele último lance do jogo que poderia ter dado o empate a defesa do Vitória chegou e superou para toda a tentativa que o Marito me fez teve muito tempo a bola mas muito nas suas mas isto é normal no futebol a gente sabe depois daqueles momentos psicologicamente qualquer coisinha que saísse mal era o suficiente para transmitir à equipa toda um certo determinado receio se me permite a expressão e depois é claro quando apareceu os três resultados apareceu o jogo com o Benfica foi realmente o clique para o para o arranque para a manutenção e depois a partir do momento que a manutenção também ia pôr a grande juventude a maioria da juventude dos jogos de alguns jogadores do Vitória do Vitória desculpe do Marito também se calhar é um certo deslumbramento por tudo aquilo de bom o caso o Nanu por exemplo não é o mesmo jogador que jogou fez aquilo contra o Benfica desde esse jogo o Nanu não foi o mesmo jogador com aquelas arrancadas fortes e feias mas eu tenho a impressão pronto que talvez um pouco de um pouco de não vou dizer de verdade mas um pensar já que já era um craque e que resolvia resolver as coisas todas e as coisas depois começam andar para trás e como como disse vocês disseram aí todos os clubes adversários também estudam todos os clubes agora têm como falaram aí nas equipas técnicas até têm indivíduos que não fazem nada se não analisar os adversários as fraquezas as coisas boas as coisas menos boas esse é um trabalho importante isso e portanto como disse o Ramos e bem o Nono realmente quando tinha a bola tinha sempre dois ou três adversários e o outro se passava pelos outros e depois o Guimarães também individualmente tem realmente excelentes jogadores e eu por exemplo no golo acho que o guarda-redes do Marito não tem mesmo nada a fazer porque temos que dar sempre método geralmente geralmente temos que dar método a quem marca e o pontapé é um pontapé também com uma violência e realmente dizer que o guarda-redes não esperava a colocação também eu acho que é uma jogada extraordinária e a finalização também de tirar o chapéu é um pontapé rasa a bola entra junto ao posto e obviamente que o guarda-redes não está junto ao posto nem ia pensar que a bola ia passar ali pronto e eu acho que o Vitório ganhou bem o Marito vou repetir aquilo que já disse há pouco o Marito me parece-me que a partir do jogo do Boa da vista baixou um pouco a sua parte psicológica ou a sua parte mental porque chegou aos pontos que eram necessários para a manutenção e já não pronto o teste era o que vinha a seguir e o que acontecesse acontecia aconteceu logo um impacto a seguir em casa portanto a euforia se calhar foi um pouco também adversária do próprio clube que jogou em casa que nesse caso o Marito portanto acho que está-se a aproximar o fim do campeonato falta uma jornada com alguns jogos hoje ainda que ainda há equipas que ainda jogam fazem um jogo e portanto que isto está tudo o Vitória não vai à Europa o Marito não tem outros problemas que mais um guarda abaixo ou mais um guarda acima tanto faz nesta altura depois do que se frio durante a época portanto isto agora é só para o chamado cumprir calendário pelo menos penso que é a leitura que eu posso fazer neste momento tudo o que se passou neste último jogo Gonçalves e quanto a conta nacional não sei se já falámos aqui mas penso que não o reforço apresentado recentemente o Ruben Freitas que veio do Mafra lateral direto isto para já é a conta gotas não é? porque os contratos dos jogadores ainda estão válidos e acredito que o nacional tem outros reforços mais ou menos assegurados mas que não podem ser ainda oficializados por causa disso neste momento o que é que acha que ainda que ainda precisa sabendo que para as exigências da primeira liga ainda precisa muito temos reforços não vale dizer não vale dizer que é o reforço para chegar de manhã e agora à noite que isso já sabemos não, não, não nesta ordem de ideias agora não são esses os únicos que têm os únicos reforços que têm que chegar de manhã e de tarde hoje de inverno os que chegam em dezembro aqueles que são abençoados pelo menino Jesus agora estes agora não estes têm que vir fazer um trabalho para dar uma consistência à equipa agora quem são sinceramente não estou a guardar nada nem estou mas aqui até estou completamente de acordo com a estratégia que o nacional está a utilizar o particular mas o senhor presidente penso que ele deve estar a trabalhar e muito para o reforço da equipa agora claro que isto se não houver dinheiro se não houver assim uma coisa para ir buscar o chamado galinha gorda pouco dinheiro não há portanto penso que o nacional agora tenho a certeza quase que o presidente deve ter muitos triunfos na manga agora e sempre foi também uma estratégia dele de não anunciar as coisas geralmente ele anunciava sempre as coisas quando já tinha tudo não é como a gente falou há dias nos últimos programas quando se começa a dizer ah o clube tal está interessado em fulano tal e aquilo pronto começam para os outros empresários ah mas há clubes assim há clubes exatos quer dizer começam logo a inflacionar e um jogador que valia um milhão passa logo a valer cinco ou seis milhões quer dizer e depois quem tem unhas é que toca a gente está fartos de ver isso e continua a ver e pronto e o mundo infelizmente até a pandemia também é um negócio para o mundo inteiro portanto aqueles que podem se podem esfolar os indecentes se esfolam portanto no futebol também parece que não não foge à regra por isso que é mais ou menos isso também o que se passa muito bem que o solos para a semana já sabe aqui em estúdio fica combinado ok pronto olha um grande abraço a todos aí ao futebol então um bom fim de programa e até a semana se inscreve obrigado um grande abraço para a semana vamos estar mesmo para fazer o rescaldo desta época atípica é como se sabe mas é também momento de olhar o futuro próximo e na próxima temporada vamos ter Maritmo que se mantém e Nacional recém regressado à primeira liga para que Nacional não volte a viver o que viu por duas vezes nos últimos três anos nem que Maritmo vivem sob o salto permanente como viu esta época o que é que é necessário para já reforço mas sabemos nós já falamos aqui várias vezes quem temos dinheiro não há ou há pouco portanto os dirigentes têm de fazer uma certa genástica e serem e pronto e descobrirem pérolos digamos assim eu vou pegar nas últimas palavras do João Gonçalves quando ele diz que o Nacional foi pescar um miúdo do Moffre não sei se é miúdo no miúdo não é que tem 20 anos foi pescar um jogador ao Moffre é mais novo do que eu isto isto só prova aquilo que a gente já comentou aqui várias vezes mas o time de futebol não é um miúdo hoje há observadores há scootings não sei se querem falar em português ou em inglês há pessoas que lhes dizem ah 25 anos 26 anos se não chegou a primeira liga até agora não é bem não é verdade não é verdade que há muitos clubes da primeira liga não é verdade que há muitos clubes da primeira liga com imensos jogadores que foram portanto foram foram pescar a segunda a segunda liga agora se não darem oportunidade e se não confiar e se não não tiverem bons observadores e bons observadores é começar a planear a época é que vai é que vai mexer começar a planear a época com a devida antecedência qual é o sector que nós precisamos dos jogadores ter uma pessoa disponível para poder fazê-lo agora se já tem se as coisas já chegam feitas por intermédio dos empresários de acordo com as decisões e as definições dos clubes naturalmente que há muitos jogadores aí na segunda liga passa despercebido e que ninguém pega mas na segunda e mesmo no campeonato de Portugal é difícil os clubes terem alguém que o acompanhe mas hoje em dia como o Chico diz e bem com tanto escutinho com tanta pesquisa com tanto jogo se as pessoas estiverem atentas vão buscar muitos bons jogadores a essas deseões inferiores eu acho que cada vez mais isto vai acontecer porque lá fora já não há nenhum mercado barato sim embora pense que o mercado brasileiro possa ativar o brasileiro mas tu não veis nenhuma equipa tanto da primeira como da segunda liga com muitos 10 jogadores pelo menos do plantel do Brasil oriundos do Brasil por isso o mercado brasileiro penso que nunca vai estancar vai ser um mercado que está sempre até porque alguns deles já se meteram nas chaves de alguns clubes como o time noense e outros clubes em que trazem os jogadores para ali para servir de montra para depois serem lançados e poderem ganhar algum dinheiro por isso não sei se vai ser assim muito fácil de estancar o mercado exterior aliás e outra coisa o futebol brasileiro e o futebolista brasileiro e o próprio mercado já não é o que era porque hoje em dia já se paga no Brasil quase tanto ou mais ou mais do que na Europa o Jorge estava a ganhar mais no Flamengo do que vem ganhar quando eu falo do mercado brasileiro nós antes tínhamos em qualquer equipa do primeiro ou da Semiteavo as jogadoras de alta em cima com a ideia de brasileiros o Maurício teve vários nacional isso não é exatamente ou seja não era de uma segunda linha passa a expressão sem me desprezo para os que têm vindo para cá jogar mas eram mais baratos eram de primeira linha eram mais baratos os clubes é que tinham mais poder de compra tinha mais poder de negociação e eram mais baratos antes eram muito mais baratos o que eles ganhavam comparado connosco era abismal mas o que eles ganhavam mesmo assim comparado com o desenvolvimento que houve durante estes últimos anos quase quase que se compara à média de ordenados que se pagam em Portugal agora o que eu falei foi no mercado nacional se houver interessados para já se houver interessados a pesquisa se ela houver vai aparecer com certeza essa pesquisa eu acho que existe sempre qualquer clube tem o seu departamento de scouting montado e a trabalhar perfeitamente portanto essa pesquisa existe sempre este trabalho no terreno existe sempre acho que existe alguma desconfiança ou seja devemos ficar um jogador ao capital de Portugal parece que há sempre aquela desconfiança mas por exemplo parece que o sol o sol está demasiado grande e isso faz com que o outro agente desconfie mas por exemplo o União em 3 anos do céu é o inferno tinha jogadores no plantel do União que serviam o marítimo e ao nacional porque é que não foram os lábios que eram jogadores que davam um jeito tanto ao marítimo como ao nacional o jogador português é caro eu não considero que seja caro aliás e a gente tem um exemplo daquilo que estamos a falar por exemplo o nacional tinha uma pessoa que depois acabou por se chatear com o presidente que era o foi lateral direto agora escapou-me o nome Patacas Patacas o empresário que eventualmente era era um bom se que eu tenho pela experiência de como futebolista o conhecimento que tinha e ao Brasil e ao mercado nacional agora se é verdade depois o que mais tarde aconteceu que ele recebia luvas por isso isso aí já é outra só quem pode confirmar isso é o Zanadino que vinha para o nacional e foi batido ao marítimo sim de maneira que ainda para responder diretamente acho que este assunto a gente já abordamos não há dúvida nenhuma que o marítimo tem que se reforçar e mais tem que se dispensar alguns jogadores quase quase concretamente eu não posso dizer senão depois pode ser um modo da vida não é mas tem ali tem ali alguns jogadores que não têm na minha opinião na minha opinião não têm nível para para fazer parte de uma equipa que mesmo com pouco dinheiro poderá arranjar uma equipa jogadores melhores para fazer uma equipa deste 11 que tem jogado uns 4 ou 5 jogos mudando ali só o Pinho e o quando o Pinho e o Joel do resto tem que ser mais ou menos a mesma coisa ao Correia também saiu o Correia entre o Edgar destes 12 ou 3 jogadores são eu vou abrir eu vou abrir o livro então olha Jetterson Jetterson para mim não me diz muito para mim não me diz muito ainda ontem por exemplo ele entrou para jogar nas costas do Rodrigo Pinho e praticamente vi-se longe da área e longe da beleza depois nas vezes que ele entra como avançado pouco decidi tirando um jogo não me recordo agora que ele fez até um golo bonito de cabeça mas bambuco não traz muita qualidade tem que ser um jogador polivalente que saiba defender e que saiba também entrar nas questões ofensivas desequilibrar ofensivamente como diz o Ramos e bem mas há mais há mais alguns jogadores agora eventualmente se eles têm contrato dois três anos vão ter que aguentar e vão ter que continuar a não ser que cheguem a um acordo ou que o Marítimo consiga vender por exemplo há bocadinho estávamos a falar no Nanou depois que saía aquela notícia do Presidente a dizer que quem quiser levar o Nanou vai ter que dar quatro milhões eu acho que neste momento não é jogador para valer isso mas pronto quem sou eu e o Presidente melhor do que ninguém sabe os valores do mercado para a qualidade uma cláusula recém não 50 milhões ou 100 milhões agora pode vir aí alguém com um milhão e já e por exemplo tem que haver outras soluções bem no lado direito tem o Nanou e tinha o Babeto do lado esquerdo tem o Ruben Ferreira e o Fábio Chine mas o Ruben Ferreira está legionado a época já não vai demorar muito para começar acabando o campeonato praticamente duas três, quatro semanas e começa para a época e começa por isso e para as ambições de um Marítimo para aquilo que é o seu belo estádio que tem e para as ambições que embora eu não sou um senhador como muitos dos sócios gostaria que o Marítimo estivesse a lutar para um guarda europeu será que não pode não há forma de voltar a esses tempos quer dizer poder pode mas é preciso é é preciso também acertar nos reforços é preciso ter os reforços eu diria acertar nos reforços mas também trazer os reforços de qualidade mais vale diminuir faça a questão de outra forma já não é possível jogar no Marítimo eu não sei depois destes problemas todos que aconteceu com alguns casos tribunais estamos a falar de uma equipa que está há 36 anos aliás há 35 anos consecutivos na primeira vez portanto com mais esperanças seguidas só o Porto fica a Sporting e o Brogo não é possível jogar numa equipa num clube desta eu acho que é possível para o lançamento de um jogador por exemplo entre os 23 24 até para aí 25 sem um jogador que seja que seja de qualidade nós já vezes vemos bons bons valores jogadores de qualidade eu passo aqui no Santa Clara no Moreirense no Gílio Vicente no Passos Rádio mas são quase todos estrangeiros mas não era possível reunir 3 ou 4 listes no Moreirense e os valores que os empresários pedem 3 ou 4 jogadores desses já dava outra qualidade a este plantel do Marítimo eu não sei se o treinador ao continuar se não vai pedir ao Presidente com certeza que ele vai ter direito também à sua opinião e o Pedro disse uma coisa há bocadinho que eu também já fiquei a pensar um bocadinho se o treinador não tem a sua opinião a fazer o plantel a melhor é uma das malas agora se ele vai continuar o Pedro também já não sei acha que não a questão que ele levantou da relva por exemplo claro ele também escolheu a altura para falar depois de garantir a manutenção mas que é uma realidade é uma realidade que nós que vamos aos jogos vemos isso menos nestes últimos jogos que a gente não tem essa possibilidade mas esta equipa tem que ser reforçada com menos jogadores mas jogadores que dêem outra qualidade a este plantel é a minha opinião agora se há dinheiro para isso não há se os jogadores são caros os jogadores de qualidade são caros mas como é que o Pedro disse e disse bem o Santa Clara consegue o Rio Ave consegue o Guimarães consegue o Famaliquão consegue como é que eu não acredito que esses jogadores ganhem uma fortuna porque esses estruturas desses clubes não têm não têm condições financeiras agora se me disserem assim se o marido me recebesse a tempo e horas as subvenções é que tem direito e pudesse contar com esse dinheiro aí sim aí as coisas seriam agora a gente está por fora não conhece a questão financeira do clube que não deve ser fácil uma coisa é o desejo outra coisa é a possibilidade todos nós desejamos também que o Marítimo tivesse melhores jogadores e melhor equipe e que tivesse a discutir a Europa mas se a gente olhar bem para os plantéis das equipas que acabamos de falar agora quer o Rio Ave quer o Famaliquão quer o próprio Gil Vicente tem jogadores ali de qualidade que eventualmente o Marítimo honestamente e na minha humilde opinião não tem e por aqui não se pode esperar é muito mais do que não seja ficar na primeira liga na minha na minha e este chega para uma equipa e faça a pergunta diretamente ao mas é assim antes de fazer de novo a pergunta completa-te tu falaste em 12 13 jogadores do plantel do Marítimo que jogaram nestes últimos jogos se desses 12 13 se juntar mais 3 4 com a qualidade acima da média para certos não é preciso muito mais não é preciso ir descobrir a China é ter capacidade de ver quais são os sectores mas o Marítimo conseguia isso pois o Marítimo conseguia isso mas era numa altura em que o Marítimo conseguia esses jogadores com uma idade ainda mais nova fazia-os valorizar e depois vendia há quanto tempo o Marítimo não vinha no jogador é verdade porque o Quares Pereira não faz já agora contratos de longa duração a maior parte dos jogadores que vêm para o Marítimo que poderiam ser uma mais valeias tem um contrato de um dos anos acaba o contrato de seus jogadores livres é difícil de gerir uma equipa neste sentido mas é verdade é verdade que vamos estar a dizer quase em cada época o Marítimo fazia um grande negócio tinha sempre jogadores que eram sempre julgados pelas equipas grandes agora tu estás-me a perguntar se não é possível jogar no Marítimo dessa equipa não há nenhum nós falamos muito em o Nuno o único grande jogador daí é o Zanadine que já não vai dar o sol e os dois guarda-redes os dois guarda-redes qualquer um deles falamos muito na Nuno mas não vamos jogar no Porto ou no Benfica se eu jogasse sempre como jogou com o Benfica mas o problema é que eles não têm sempre aquelas pilhas recarregadas nós antes tínhamos sempre um jogador por aí porque nós sabíamos bem os jogadores mas é o que tu te dizia o Quares Pereira fazia contratos com os jogadores que tinham capacidade sem olheiros além de não fazer contratos de maior duração é que nós olhamos para esses três jogadores e não há nenhum bem o Vukovic tem ligado no Sporting não tem ou no Benfica ou no Porto a qualidade diminui é um central muito bom mas do Marítimos agora só para a reforma já tem a reforma ou para o Braga acho que sim ele ainda tem quantos anos é mais longe nos últimos anos até 30 ainda para a central tem para 31 ou 32 para a central 31 como é que o Braga leva três jogadores ao Marítimo sim e quase tudo de bordo aliás acho que pagou não sei o valor não sei se recebeu é o Braga nós nunca sabemos 3 ou 4 nós nunca sabemos valores aqui não os clubes da Madeira nunca divulgou vou o Rolosilva vou o outro central que agora não me lembro o nome que era o Escardilho sim sim vou o Fran Sérgio eu lhe vou o Diego vou a coluna vertebral toda da equipa do Maurício porque há bocado estavas a perguntar se o Evo Vieira foi para o Braga pode ser que mas falam que o Evo já se falou para ele ele já disse que era o último jogo que fazia em casa do Guimarães mas há bocado estavas a perguntar se não é possível jogar no Maurício é possível jogar no Maurício mas um jogador que tem a possibilidade de jogar no Famalquim ou jogar no Maurício opta pelo Famalquim evita de andar por ano 17 ou 18 viagens ainda influencia muito a escolha dos jogadores eles preferem ficar no retângulo preferem ficar no retângulo do que vir para a Madeira ou para os Açores apesar dos Açoreanos terem feito um bom plantel mas é quase tudo à base de brasileiros e tu repara aquilo é outros investidores que eles têm espalhados pela Europa que vão pondo os jogadores a rodar num lado ou no outro mas por exemplo há um jogador do Santa Clara que chegou este ano fez uma grande época quando eles querem renovar com ele o Bagas já foi buscar o Janos Gomorros Janos Gomorros também não é em termos de negócio não é o melhor não é que ele puja quase que acaba por não pertencer ao clube o clube é um ponto de passagem e os clubes hoje em dia ganham exclusivamente mas financeiramente não os clubes hoje em dia e não é só na Madeira na Madeira nos Açores é no Algarve os clubes hoje em dia têm dificuldade de fazer contratos de 4 a 5 anos só se verem mesmo que aquele é uma estrela porque não têm não têm argumentos não têm possibilidades financeiras e económica financeiras para segurar os jogadores durante este tempo e às vezes deixa-se os jogadores sair por teto e meia quando se tivesse um contrato de mais um ano ou dois com um contrato de longa duração podiam fazer uns negócios que habitualmente o Murito me fazia nunca mais fez e há clubes que têm posses de petróleo por exemplo o Braga todos os anos vai pescar reforços mas também reforços também vende bem vende agora o Trincão 20 milhões mas também tendo o Trincão nos últimos dois anos não vendeu não vendeu mais ninguém nas últimas duas épocas vendeu dois jogadores para a Itália que eram 20 de chalde do futebol jovem sim porque eles têm um trabalho exatamente tem uma academia muito boa tanto o Braga como o Guimarães até pelas condições e estruturas que eles têm a nossa formação falando de Marítimo Nacional concretamente a nossa formação não pode dar o salto porque não há competitividade pronto é assim há Marítimo Nacional e União porque não há que fazem mas isto não é de agora da minha altura já era assim os melhores jogadores os melhores jogadores eram a competição regular nos Júnior não nos chega a nível Nacional pois é isso já é um salto comitativo isso já é um salto comitativo o facto do Marítimo do Nacional só não chega tem de haver mais equipas a ter um vivero de jogadores veja quantos jogadores cheiam antigamente de México quantos jogadores cheiam de Camarolobos as equipas daquilo funcial União e o Nacional e o Marítimo iam-se apetrechar a Camarolobos a México à Caleta à Rebebra de jogadores mas isto já há 40 ou 50 anos já na minha altura e na altura do Chico quando éramos juvenis e gênios era assim e os melhores aqueles que sobressaiam mais um bocadinho iam ser recrutados por esses clubes o que é que fazia? fazia com que os outros clubes ficassem mais fracos mas acabaram com o futebol de rua acabaram com os campos tirando as escolas os campos das escolas são condicionados e claro que hoje em dia também a evolução foi tão grande que os miúdos hoje em dia os pais preocupam em lhe dar formação estudos e eles já têm tanta oferta a ter uma carreira diferente que o futebol não dá sustento mas uma reflexão sobre isso porque é que nós temos melhores condições do que tínhamos antes mas não conseguimos dar o sol não conseguimos e mesmo assim desculpa interromper o Murilo jogou contra os madeirenses na equipa principal não é todas as equipas das suas de qualidade que têm tantos mas além disso ainda vou mais mais longe é de ter um dos outros jogadores madeirenses que se pux também que se consiga exportar entre aspas não é com um assentador de qualidade que se consiga seguir vender a lógica da formação é essa não é o Murilo tem aproveitado esportivamente e numa segunda instância também é importante financeiramente e nós não conseguimos fazer isso quantos jogadores madeirenses é que depois nós temos o Ruben Miquel foi o último há 10 anos tivemos outros anteriores sim temos outros não tão nomeada que têm andado nos campeonatos mas há um nível ali levado o Bruno o Daninho para vocês conhecem bem Daninho, Bruno Ruben Ruben Miquel nós sim fazendo assim um exercício mas sim numa linha intermédia teve o Ruben Ferreira que perdeu a oportunidade quando teve no Guimarães tinha faculdades para ir mais longe mas se não vingam no Guimarães logicamente que aquilo foi por ali abaixo não se quer complicar ou se vinga quando quando se sai ou então mas é assim mas é que não dá-mos ver porquê é porquê porque hoje em dia os miúdos não estão para se chatear com excessos de regras excessos de restriciões excessos de zelo os treinadores não querem que os miúdos andem na noite nem nos copos os pais também não mas os miúdos hoje em dia têm tanta porta aberta tanta coisa para fazer que se eles vêm com essas obrigações todas só há uma hipótese de reverter esta situação é fazer o que o Carlos Pereira está fazendo agora na formação contratos de formação com os melhores jogadores e o Maurício não tem feito isso nestes últimos meses eu tenho visto através das redes sociais muitos contratos de formação com miúdos que ainda são júniores no próximo ano só fazendo esta aposta este investimento é que se pode extrair de algum deles algo para o futuro não podemos esquecer aqueles que saem daqui nos iniciados e nos juvenis há vários casos há muitos espalhados pelo continente no Porto no Benfica no Porto é sinal que os olheiros trabalham melhor cá do que nós cá mesmo mas entre aqueles que sigam as séniores no próprio clube falta ali qualquer coisa ou não dá um bocadinho dá um bocado dessa ideia o Pelagio ainda com a idade de júnior foi titular do Maurício e nesta ponta final foi um é um jovem que eu admiro bastante porque parece que é um excelente profissional aplicado humilde o Pelagio é um jogador que pode dar na minha opinião pode porque ele tem qualidade para isso com a idade que ele tem a maturidade ele chegou aqui para o principal do Maurício e o Pelagio é um jogador que eu admiro bastante a maturidade e a qualidade que ele tem para a idade que ele tem é uma questão de desviar acho que tem em termos de jogo acho que é um bom jogador e acho que em termos de capacidade de trabalho e de profissionalismo acho que tem condições para é importante dedicado a ver-se logo que aquele pensou eu quero ser jogador e tem trabalhado para isso o mérito é de todos os treinadores que ele tem tido do clube que aposta nele mas essencialmente o trabalho é dele por exemplo Francisco o Dani que foi seu jogador nos juvenis juvenis e gêneros o talento só não foi este do Dani e o jogador que foi ele com certeza tinha outras características em termos de empenho e de crença e de força de vontade e de dedicação que levaram a ser o que foi mas eu digo já uma das principais decisões foi o talento que ele tinha para a idade que ele tinha o talento que ele já tinha eu demonstrava e a intensidade que ele tinha no jogo para aquela idade e a forma como ele se integrava e chegou aqui à Madeira e integrou-se perfeitamente mesmo tendo os pais durante um período afastado dele embora tivesse familiares aqui mas foi um miúdo que também foi daqueles que eu quero ser jogador e pensou e trabalhou e chegou longe com todo o mérito dele independentemente dos treinadores que ele apanhou no seu trajeto aqueles que principalmente o levaram rapidamente eu lembro-me por exemplo que ele era júnior o Nelvinger era o treinador da equipa da equipa principal e levou-o logo à equipa principal até tínhamos alguns jogos estrangeiros com 18 anos de júnior foi 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 no último ano de júnior que ele foi convocado à equipa principal e depois com a vontade aliás quando a gente o descobri na Venezuela eu vi que estava ali um talento em bruto em bruto não digo tanto em bruto que ele já tinha e o francês que foi durante vários anos treinador das as duas formação não apareceu mais ninguém com esse potencial ou que metesse na cabeça com esse jogador e que se vesse bem este vai mesmo dar jogador apareceram aí miúdos vindos também da Venezuela filhos de pais portugueses mais propriamente madeirenses com essa qualidade e mesmo e mesmo outros que eventualmente e tínhamos pessoas com conhecimento e que fizeram algumas indicações ao marítimo neste caso posso falar pelo marítimo embora o nacional também tenha tido mas depois claro os tempos são outros como o Ramos ficou há bocadinho é verdade o marítimo em juniores está a nível nacional tem o campeonato de sub-23 tem a equipa baía portanto hoje há uma abertura maior para a continuidade disso porque eles ou acabaram os juniores então ainda mais expande causa porque não estamos a conseguir retirar dividendos desse temos os júniores da jogada de nível nacional a equipa baía por exemplo este Mildson é um miúdo que saiu da equipa baía não fez a formação no marítimo mas é neste caso que falo mesmo no jogador dos madeirenses é preciso eles também crerem o principal o principal fator para que eles enveredem pela carreira de futebolista é eles se meterem na cabeça que querem ser jogadores de futebol ser jogadores de futebol não é um bicho de sete cabeças não é difícil chegar a profissional de futebol neste país agora nós não nos podemos pôr dentro da cabeça deles a querer fazer por eles aquilo que eles têm de fazer é por isso que hoje em dia como eles têm muitas variedades de opções têm muitas portas abertas se há coisas para fazer restricções não posso ir ali com a namorada não posso ir ali com os amigos não posso ir ali eles abandonam o nome do aludado a não ser que se faça o que está a se fazer contratos de formação em que eles já tenham algum dinheirinho para poupar e pôr de parte para no futuro ter a carta de condução ou comprar um carro e aí já é um talvez um apelo um chamarejo para que eles enveredem pela carreira de futbolista mas o principal fator é eles meterem na cabeça que querem jogar futebol mas querem jogar futebol a sério como um jogador profissional porque não pode se um treinador vem com o jogador que tem talento conta com ele dá-lhe todos os feedbacks positivos e ele abandalha-se sai do treino vai para a praia vai para a cervejaria com os amigos chega outro dia o treinador olha para ele e diz estás mais gordo no outro dia faz a mesma coisa nunca pode chegar ao lado tem-me prescindido de muita coisa boa na vida quem quer chegar longe no futebol tem-me prescindido de muita coisa é um ser humano como qualquer outro Pedro mas aproveito que vocês estão mais por dentro daquilo que se passa na formação acompanham mais nós sabemos que embora não sejam profissionais mas tem que ser levado quase de um estilo profissional a partir dos juvenis e hoje em dia quem quer apostar a partir do primeiro ano de juvenil tendo sempre atenção aos estudos obviamente mas os próprios os próprios clubes têm esse cuidado mas é preciso levar aquilo de uma forma muito séria muito séria e quase como profissional mas os clubes madeirenses fazem-se trabalho bem eu acho que o Ramos ficou aqui uma coisa que pensando pensando naquele modelo de academia um miúdo do Benfica do Sporting do Porto eles sabem tudo o que o miúdo faz tudo o que o miúdo come tudo o que o miúdo assumiu tiveram 30 gramas a mais depois do treino de ontem mas o Pedro foi melhor para os clubes regionais e não se pode os clubes regionais não têm essa possibilidade não tem o maritone nacional não tem essa possibilidade se não usarem ainda mais a formação em termos de estrutura não o ideal seria e não se pode tirar os dividendos desse o ideal seria o maritone por exemplo tem o centro de estágio o nacional também tem o seu centro de estágio mas acho que não é nós às vezes falamos muito de Betão mas não é Betão que eu estou a falar eu estou a falar de recursos humanos sim eu não sei eu sinceramente desconheço e os clubes têm os psicólogos em vez de ter um psicólogo eu confesso que eu estou a falar de psicólogos vocês se calhar sabem melhor do que eu um ou dois psicólogos para 500 jovens ter um gabinete de psicologia bem estruturado com 6 ou 7 psicólogos não há capacidade financeira para isso se houver um para algum problema tudo muito bem mas este é um tema interessante ao qual acho que devemos voltar a falar que seja na próxima temporada Francisco Coveia José Ramos e João Gonçalves obrigado pela vossa presença em mais esta edição desportivamente nós como sempre voltamos de hoje a uma semana para fazer o rescaldo do campeonato da primeira liga e lançar também a próxima temporada até lá fique bem tenha uma excelente semana desportivamente com Pedro Oliveira e os habituais comentários de Francisco Coveia José Manuel Ramos e João Gonçalves o programa volta para a semana até a próxima Tchau